É o Salvatore! Icaro e Psycho jogando Skyblock em 2024. Manda aí uma coisa que eu não estava à espera. Já ninguém fala de Skyblock ou pelo menos eu nunca mais vi ninguém falando e eles do nada decidiram voltar a essa lenda do Minecraft. Já se inscreveu no canal? Era o que eu queria falar. Já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e deixa o like antes de começar o vídeo. Provavelmente você acha que está inscrito e nem está. 40% das pessoas que vê os vídeos não está inscrita. Isso é quase metade. Quase metade das pessoas que vê os vídeos não está inscrita. Portanto aperta o botão de inscrever-se e vamos ver as suas duas lendas. Jogando Skyblock. 3, 2, 1, play. Se quiser, pode começar. Cala a boca. O que é aquilo ali? Eu adoro. Mano, Psycho e Icaro é puro caos. Portanto se preparem. Está vendo umas estruturas ali? Lá na frente. Estou a ver. Estou a ver. Tá. Tu foi para um lado como se não tivesse um jeito de empurrar aí. Demorou para cá. É muito alto essa bosta aí. Cadê tu? Oxe, tu puxou para o mesmo que o outro. Eu peguei e fui para trás. Mas olha aqui. O que é que vocês vão fazer? Já sabem, eu só vou introduzir o vídeo e passar 10 minutos. Se liga. Oi, pessoal. Estamos no Skyblock Infinite. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Estou muito bem. Eu literalmente não falo. Caralho, está igual. É Infinity. 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 Enfim, diferente da última série que a gente falou que... Na real, eu nunca falei que eu sei uma série que ela é de Raft, né? Porque eu... Ah, sim. Eu não estava esperando que fosse série, eu acho. Qual? O Carlin do Play mandou bem, mano. O Carlin do Play. Ah, sim, sim, sim. E aí? Só que era meio difícil. É velho para nós. Tu é o Carlin do Play, né? Eu não. Mas, enfim. Skyblock vai ser uma série mesmo. Vai sair um número... Está saindo um no Ícaro já, já. E assim que acabar esse vídeo, vai no do dele aí. Oh, isso é bom, hein? Ele reclamou que eu esqueci de avisar no último aí do Carlin do Play. Claro, né? Que eu reclamei, né, meu filho? Claro, eu mostrei o modo... Saco, você não falou que ia baixar a voz do Ícaro, não? Era meio óbvio, né? Mas, enfim. Vai sair no do Ícaro aí também. É assim que acabar aqui, vai lá no dele. E vai ser uma série, se Deus quiser. Que dure mais que um episódio. Vamos ver. Galera, se vocês quiserem, se inscrevam muito no canal e deixem like. Que eu depois vou reagir a Ícaro. Acho que eu reagir muito poucas vezes ao canal do Ícaro. É, pelo amor de Deus. Tomara que seja bom. Se Deus quiser, se Deus quiser. Tomara. Se Deus quiser. Que nem um bloco. Essa foi lendária. Isso. Aqui, ó. Tem como... O que é? O que é isso? The Classic Start Island. Order Island. Word Type. Ah, eu acho que tu escolhe cada um. Peraí, peraí. Ah, tá. Pera, o que vocês estão fazendo? Aqui, ó. Aqui é a Main Island. Era pra estar mudando isso aqui na Era 9. E o cara mostrando. Mudava o dele, o bloco. Pois é, né? Ah, não. Mas Main Island, ó. Tem dizendo aqui, ó. O Classic Start Challenge. Start Challenge. Based on Ashbyome. O Arkred. A Starting Island. Based on what I am. Chileen. Ah, esse aqui. Ah. A Ring of Island. A Round. The Spawn Island. Seeds. Islands. Generate the First Time. Eu encontro a New Biome. Tá ligado? Eu acho que se tu clicar. E tu já deixa selecionado. Eu acho que vamos nessa do... Eu acho que se clicar. Já deixa selecionado também. O meio que eu acho que é a desse mod aqui. Do Infinity. Que fica tipo aquele negócio ali do lado. Porque esse aqui é basicamente o Skyblock. Só que ele tem tipo umas outras estruturas. Ele vai dever ser mais perto, viu? Porque o tanto de bloco é... Menino, pelo amor de Deus. Quanto tempo a gente vai demorar pra chegar ali, meu filho? Vai demorar um pouquinho. Vai demorar o episódio 12. Já conheço vocês? Confirme. Começou? Já confirmei, porra. Tem que confirmar aonde? Confirme settings. Será que tem que pegar esse item? Confirme settings and start the game. O jogo acha que você não configurou os settings ainda. Deve ser tu. Clique em Start aqui. Vê se não é tu que... Não. Deixa eu ver se é assim. Não. Você tenta confirmar esse setting. Tá, aqui ó. Main Island. Aí Classic. Classic é pra deixar... É, deixa Classic. É pra deixar aquela... Eu acho que eu vou deixar Classic. Deixa Classic. Porque se deixar o Seed, ele pode vir tipo uma dessa aqui, que é toda de areia. Mas o Seed do Era do Gelo? É mais difícil, tá ligado? É, é uma paia. Sim, sim. É muito engraçado que eu sou, mano. Deixar o Clássico mesmo, que a gente conjugou. Aí, ao ter Island... A Seed. Aí, deixa Seed mesmo. As outras ilhas. Vai ser aleatório. World Type é o quê? Isso aí do Diamante. É, I World Type... New mesmo, tanto faz. É, é. New e o quê? New e Old. Porque, tipo, se a gente já tivesse um... Bota New, bota New, bota New. Sim, pera, pera. Já peguei essas coisas aqui. Agora inicia. Toma. Aí, só tu pega... Começou. Ah, tu que... Ah, tá aí, ó. Aí, começou. Mano, por que de noite? Peraí, 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 peraí. Peraí, antes de tudo. Ah. Faz a Thumb. Faz a Thumb. A Thumb? Thumb? Porra! Porra! Minha... Não, mano, eu juro pro Deus. Não foi de propósito. É porque eu botei no F5. Faz a Thumb e depois cai. Tá errado. Não, esperem por tarde do dia pra fazer a Thumb. Eu nem vi a Thumb. Eu nunca fiz a Thumb. Que nem a tu que tá cozido, hein? Caralho, mano. Aí é invertido essa porra. Vai, falei pra onde que eu olho. O cara quer fazer a Thumb, peraí, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Ah, na puta. Tá do noite. Tá do noite. Não façam a Thumb do noite. Onde, mano? Achei que tá bom aqui. Aqui, mano. Desse lado aqui, mano. Pera. Mas o baú vai ficar na minha frente, né, meu filho? Peraí, então. A gente... Rapidinho, né? Xibão. Ai, quase caiu. Quai caiu. Tudo pela Thumb. Aqui, ó. Tá do meio, tá do meio. Toma, Thumb. Tá do noite. Toma aí, rapaziada. Nossa, vocês gostaram? Vocês usaram mesmo essa Thumb? Deixa eu ver se usaram mesmo essa Thumb, velho. Ah, tem que ir no YouTube agora? Nossa, que saco. Kaka Psycho Skyblock. Eles usaram... Pois, eles usaram essa Thumb, mas foi durante o dia. Não sei como é que mudaram. Cara, tô sozinha do mãe. Quero tirar a minha Thumb também. Não, a tua vai ser do outro lado ali. Não, vai ser no teu vídeo. Aí, galera, quem quiser ver a Thumb do Ica... É, quem quiser ver a Thumb do Ica, vai no meu vídeo. Ó, já começou uma porrada. Não temo, velho. Não faz isso, não. Peraí. Ó, 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 ó. Quebra. Eu acho que é pra vir maçã, talvez, que o povo quebre isso aqui. Na real, deixa quebrar sozinho, talvez. Cuidado pra não perder nenhum bloco, mano. Bora fazer várias coisas pra, tipo, deixar aqui em volta. Não, quase perdi a madeira. Calma, calma, você tá nervoso. Então, ó, mas faz a madeira trabalhada lá, velho. Pra quê? Pra fazer um cercado de madeira, pra não cair essas três madeiras que tem aqui? Não, não, é... Não, pra não cair as maçãs, né, que vai se fazer o negócio aí. Não, acho que... Tá muito pequeno isso aqui, velho. Tá muito caível. Bora fazer com o gerador de cobostone. Dá licença, eu aprendi no Google. Peraí. Deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Peraí, a gente precisava... Cadê a água? Não tem água aí? Tu não pegou, não, no baú? Não era pra ter uma água? Não teve, não tinha água no baú. Boa. Eu peguei lava. Ah, é o gelo, é o gelo aqui, é o gelo. Aqui, ó, se liga como o cabo é bom. Ih, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Deixa eu fazer, tu nem sabe. Tu vai me falando? Aqui, ó, quebra essa merda aí, aí tu vai fazer a parte da água. Tá. Nossa, como ele é inteligente, gente. E agora, não, eu não quero fazer o outro, velho. Tá, põe e faz. Ó. Olha. Toma o balde aí. Aí, pega? Não, eu, peraí. Não, enfia na tua bunda. É, quebra isso aí, aí vai ficar nascendo o outro. Tem que botar a lava. Falta uma picareta, falta uma picareta ali. Tem que botar a lava do outro lá pra ficar sempre nascendo? Ah, isso é bom. Ah, eu quebro aqui, né? É. Bota aí. Agora... É aqui, né? Acho que é. Tá, peraí, eu vou fazer uma crafting table, toma cuidado. Cuidado, Ícaro, mano. Bota ali, bota aqui, bota pra cá. Bota aí na ponta. Você tá com o balde, mano, cuidado aí. Mano, que claustrofóbico que essa porra tá, velho. Aqui, sem querer, acaba o jogo. Guarda esse balde, guarda, não vamos precisar dele agora. Guarda esse, pelo amor de Deus. Guarda aí, guarda aí, guarda aí. Pelo amor de Jesus Cristo. Pronto, uma piroca. Coisa em ti? Jesus Christ, isso é só um balde. Agora com a piroca, você usei pra 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 pra. Não, ah, guardar aqui, né? É, tu guarda, tu guarda. É. Fala! Porra! Tava com o balde, viu? Tava. Tá, agora é só pegar a pedra. Nossa, eu esqueci de mexer no fob, velho, peraí. Ai, caralho, filho da mãe. Meu Deus, o Ícaro tá só atrapalhando, velho. Puta, põe, tu nasce bem no negócio. Vai, usa aí. É engraçado, viu? Que é uma piada comigo, é desgraçado. Mano, sério, qual a chance do negócio? Eu ia morrendo. Tá pegando fogo aí, mano? Onde? Onde? Não tá vendo não o fogo aqui? Tava pegando fogo. Pô, cuidado com essa lava aí, cuidado. Ih, quebrou. Ah, mas vai sempre ficar fazendo. Boa, inteligente. Porra. Olha. Ai, cara, meu olho tá tremendo. Isso é estranho. Mano, tá caindo fora, velho. Tô se estressando contigo. É estressando. Se estressando. É o bichinho. Pega lá. Mano, tá queimando os negócios, velho. Aí, peguei, peguei dois. Que isso, velho? A lavagem se queima. Morar, viu? Porra, velho. Pega! Que isso, cara? Vai ficar na água. Vai, tu vai pegar. Não morre não, ó. Tô ficando no buraco. Cuidado, Icaro. Tente ficar sempre puxando pra trás, Icaro. Vai, vai. Ficando no buraco. Eu tô pegando tudo, tô pegando tudo. Fica aí, parado. Não fica se mexendo, não. Tu não precisa se mexer, não. Aí, ó. Ah, exatamente, ok. Eu tô morrendo, afogado? Quando estiver contando, eu subo um pouquinho. Mas isso que eu tô morrendo, afogado é foda. Tá, deixa eu fazer. Me dá umas aí. Quantas pedras eu já tenho? Eita, me dá umas pedras aí. Peraí, Icaro. Oi. Era pra ter tropado o sapling. Era isso que a gente precisava. Agora lascou. Agora a gente vai ter que... Não, peraí, peraí. Nossa, ainda bem que esse skyblock tem outras ilhas. Tem uma árvore pra ali, ó. Nossa, na baixa da égua. Vai precisar de mil blocos. Mano, ia, vão ter de voar, velho. Mil blocos, mano. Ô, essa série aqui, rapaziada, provavelmente vai ser daquele esquema. Progresso every time. Vai ter episódio que vai ser literalmente só a gente quebrando pedra. Talvez seja esse. Que legal. Talvez. Provavelmente, velho. Tentem ir já, velho. Eu acho. Mas, tipo assim... Quebra pedra, né, meu? Vai falando, trabalhando. Peraí, fila da puta. Tô fazendo um negócio aqui. Mano, a gente tem 10 pedras. A gente precisa de umas 200. Meu filho, cê acalme. Quer revezar? Não, mas pô, essa pedra vai fazer mais pedra. Quer revezar? Não, só pega as pedras aí e fique quieto. Eu não quero me afogar, meu filho. Bora, agiliza aí nessa pedra. Vai, que eu não vou falar. É, o que eu quero falar? Ah, é porque os episódios... Mano, esse negócio tá tudo queimando, velho. Não tá, eu tô pegando. Não, eu tô pegando, eu tô pegando. Não, tem uns queimando, tem uns queimando. Mas, enfim... É porque, assim, a gente tem que gravar sempre num tempo específico e não vamos ficar aqui duas horas gravando um episódio, né? É, verdade. Então, assim, vai ter uns que vai ser literalmente porra nenhuma. E eu gosto, é assim, tá ligado? Tipo assim, aquela mensagem... Mano, deixa entre parênteses quais vídeos é que são canon e quais vídeos é que são filler. Minecraft foi literalmente nove episódios, oito episódios procurando uma casa e depois fazendo uma casa feia pra caralho numa montanha. Aí eu... Qual? Já não lembro. Eu perdi o mapa. Não, não, foi cinco episódios procurando um canto pra fazer a casa. Eu já não lembro, já. E foi genial? Não, foi genial o caramba, mano, sério. Eu gostei. Cara, eu não conseguia decidir nada, velho. Mas fica quieto aí, que tu tá literalmente dentro de um buraco. Sim, eu já perdi quantos corações, meu filho, pra pegar essas pedras aqui? Peraí, tu tá perdendo... Mano, não deixo... Tá perdendo vida. Deixa eu descer até... Não fica levando dano, não, que tu sabe que tu não tem como recuperar tão bem aqui, não, né? Ah, meu filho, aí eu te sou... Oh, mas já tem quarenta, viu? Isso, tu acha que dá pra chegar com quarenta ali? Não. Não, mas a pedra não vai fazer mais pedra? Ou não? Acho que com uns duzentos, acho que não. Ah, eu acho. Eu não entendo nada do Minecraft. Não, mas tem mais lá no baú, tem, não? E não, velho. Dá pra gente quebrar essa ilha todinha, deixar ela bem fininha. Sim, exato. Deixar a ilha fina, apenas com um bloco. Deixar só a parte de cima. Pra que isso? Pra gente pegar essas terras aí debaixo dela. Nossa, é muito, né? Nem? Ah, é sembrar alguma coisa. Não, tá doido. Mano, pega essa merda direito, velho. Peraí, 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 peraí de quebrar. Deixa eu guardar esses cinquenta, né? Se eu morrer aqui... É verdade, isso é bem triste. Deixa eu guardar os negócios aqui também. Por que que tem um picles aqui? Por que que a gente não pega as obsidias? Vai pro nether? É verdade. E pega as pedras de laça pra gente... Mas a gente não tem ferro. Não dá pra ir pro nether. Não tem ferro. Ferro? Não, mas dá pra acender de todo jeito. Dá pra acender com lava. Dá pra acender com lava, né? Ah, boa ideia, boa ideia. Será que dá pra fazer? Dá, né? Bora fazer pra cá, ó. Nossa, boa ideia. Cuidado, mano. Eu tenho muito medo dessa porra. Boa ideia, Ícaro. Tu é genial. Quer dizer, na real, talvez o nether seja só uma zilha pequena também. Eu tenho quase... Mano, será? Acho que não, acho que não. Eu tenho quase... Ei, eu acho que não. Com certeza que é. Se o nether for aquilo ali, olha pra trás. Eu acho que é, velho. Ah, nem foda. Aquilo ali não é um nether. Aquilo ali é um portal... Ah, aquilo ali é um portal... É um portal pro nether? Não. É muito longe. É, é, então vai demorar. Eu tô fazendo uma base pro portal aqui, beleza? É, mas faz um cantinho assim pra gente não ficar bem na beiradinha, não, viu? Ei, mano... Deixa eu ver só se eu tô com o auto-jump, porque... Vai, tentei fazer o... Eu não sei, eu tô curioso pra ver como é que vai estar o nether, né? Tô o jump ali. Vai lá. Não, é, meu pai. Ih, tá torto já essa porra. Ah, foda-se, mano. Você foda-se, mano. Eu tô com fome já, já, já. Peraí, deixa eu deixar menos torto aqui. Agora tá torto. Tá não, abastado. Tá torto aí na ilha, mas aqui não tá não. Nossa, é grande esses blocos, né? Mas, gente, tu já jogou Minecraft no VR? Não, não. Já percebeu que um bloco é metade do teu tamanho aqui? Sim, exatamente. Dois blocos é a altura do boneco. Imagina isso na vida real. No Minecraft VR é de jeito. Caralho, é tipo, deve ser quase um metro. Peraí, é três? Dois blocos é a sua altura. Dois bloco, né? Mas não precisava ter gastado isso. Precisava, sim. Dez é o mínimo aqui. É verdade, é verdade. Peraí, essa altura toda? Ai, é, mano. Tá alto esse negócio. Não, mano. Tu vai fazer que nem tu fez no meu vídeo, um quadradinho bem pequenininho. Ah, é verdade, é verdade. Agora como é que vocês acendem isso com o lava? Não, tem mais um. Oi, bota mais pedra aqui, ó, ao redor, porque senão eu vou cair ali, né? Tu vai cair? É verdade, imagina isso. Ah, pois é, pode cair. Bota do outro lado. Pois é, mano. Vai, a gente, sim. Boa, o Weaker tá inteligente no vídeo, hein? Pariu, velho. Vai direito, mano. É muito gasto isso aqui, mano. Que tapa que eu dei no microfone, velho. Na moral. Meu filho, tu é doido? Tu sabe quanto é que é um pack de pedra desse aqui? Sim, quem pegou fui eu. Tá achando ruim ainda? Bota mais. E ainda bota uma camadinha, porque se tiver... Quem pegou fui eu. Tu literalmente ficou parado num buraco quando eu tava quebrando as pedras. Sim, mas eu tinha que pegar... Eu só tenho que carregar. Eu que segurei. É, tu segurou só. Como é que tu vai acender agora? Na moral, eu tinha que tirar a colisão, velho. Eu tô quase me caindo toda hora. Cuidado aí. Dá pra tirar, dá pra tirar, dá pra tirar. Não, acho que não. Mano, vai queimar a madeira. Mano, eu só vou colocar a lava aqui, ó. Esperar pegar fogo. Vamos ficar olhando pra ver se pega fogo. Tá curioso esse vídeo aqui. Ele tá curioso, vai pegar fogo a qualquer momento. Aí, ó. Tu vai pegar fogo. Ô, tu não tá com nada importante não, né? Tenho nada, só tô morrendo de fome. Eu vou me matar porque eu tô com fome. Eu vou me matar porque eu tô com fome. Se mata, eu acho que tu não tem nada. Pode, velho. Não tem nada te pedindo de tu se matar, não. Esse aí foi o PVP. Tu podia ter se matado na lava, né? Teria sido melhor. É porque... Lavazinha ruim! Mano, essa lava não tá queimando a madeira, velho. Taca em cima essa porra aí, vai. Exato, taca em cima da madeira. Taca em cima mesmo, ou lava ruim da porra, velho. É porque se eu tacar em cima... É que eu acho que se eu tacar em cima, ele vai descer em cima do vidro, aí não vai quebrar. Do vidro? Que vidro? Do vidro não, do coisa aqui. Cuidado, sai daí, sai daí. Ele vai descer desse lado aqui. Avisa aí, engraçado. Pegou logo um inimigo no meu pé. Eu falei pra sair daí. Vai na água, caralho. Meu Deus, eu vou morrer mesmo, né? A ver, mas eu vou ter que me matar de novo. Porra, velho. Que diabo de lava ruim é essa, mano? Por que não tá dando? Não, era pra tá pegando fogo mesmo isso aí. Bota um bloco de madeira em cima e vai ver se vai... Sim, bota um bloco de madeira em cima do... Mas eu não sabia que tava pra acender com lava. Mano, eu tô com medo dessa porra aqui. Mano, eu acho melhor a gente deixar quieto isso aqui, depois a gente tenta... Porque eu acho que o Nether vai ser... E aí a gente vai tentar isso tudo pro Nether ser aquelas porrinhas ali. Isso é pequeno, né? Vai, vai, vai. Tá ficando de noite já. É, já pra lá, pra abaixo da água mesmo, né? Tá bom. É, acho que é o jeito. Vai, fica no teu canto aí. No teu posto. Realmente tem que ficar... Pelo menos temos a luz da lava. Eu odeio escuridão nos vídeos. Tem um pezinho não pra mim aqui? Tem não. É, fica... Na hora que tu estiver corre morrendo, aí tu levanta um pouquinho. Tá porra, a pedra foi expurgada. Mano, avisa quando tu for subir, porque tu vai acabar caindo na porra da lava, véi. Vai não, vou não. Vai sim. Pera, quando chegar em quantas pedras... Sei lá. Mano, se eu não tivesse usado essas pedras aqui pra fazer essa base aqui... Ai, porra, esqueci de novo. Caralho, tu quase foi pra tudo. Ei, mano, que desgraça, véi. Gosto de jogar. A jogabilidade minha é essa. Eu vou ficar só nisso mesmo. Mano, mas eu agora fiquei muito curioso em relação ao portal. Vai trocar de posto? Já, já, deixa eu bater 50 aqui. Caralho, pega algum aí, tá tudo caindo pra fora. Eu tô pegando... Eu tô pegando todas, psycho. Todas, meu filho. Meu filho queimou duas que eu vi, ó. Três. Não, tá queimando. Eu tô pegando todas. Sim. Por que eu faço o quê? Vai pra lava? Cuidado! Cai! Cuidado pra não ir pra lava. Aí, ó. Tem quatro. Tem cinco. Tem cinco. Tem seis. Tem sete. Tem sete. Tem oito. Cara de falar, pão. Ó o vídeo bom, hein? Porra. Aí, ó, vai. Fica falando muito. Depois é só de se matar. É, eu vou fazer isso mesmo. É, ó. Eu tô me sentindo um... Não tá, mano. Literalmente queimou. Eu vi ela pegar. Ó, a outra pegou uma foda. Agora queimou, agora queimou, agora queimou. Literalmente. Mas não tem o que eu possa fazer. Quebrou a minha coisa. Vai, aproveitar e trocar de posto. Vai. Como é que joga, mano? Agora vai o psycho, olha. Essas coisas. Nem lembra como é que joga essas coisas. Faz tanto tempo. Vai, vai, vai. Vai lá. Quebra a pedra. Quebra daquele lado lá. Fica mirando em mim. Deu? Não pegou? Aí fica mirando em mim. Só fica segurando. Não espera não aparecer de novo. Tá queimando. Isso é muito fácil. Olha, tu é doido. Faz demais isso aqui. Faz demais, faz demais esse trabalho aqui. Olha, só... Não, psycho. Você tá sendo pior. Levantar, respirar. Não, meu. Eu literalmente... Tá deixando queimar, psycho. Tô segurando o botão. Ó, deixou queimar. Você tem que prestar atenção. Eu não tô prestando atenção, não. Eu tô literalmente só sendo eficiente no meu trabalho aqui. Deixando todas ser queimadas. Mano, você tá deixando queimar todas. Aparentemente. Pois é, eu tô vendo. E ainda recanto... Só pegou novo ainda. Amava eu comigo. Mano, que diabo é isso? Por que essas porra ficam queimando, mano? AAAAAAAH! Ai, tá. Não perdi, não. Não perdi, não. Eu tava no F5. Eu tava no F5. Vai. É que eu tentei ficar em cima dela pra ver se não queimaram. Ardeu as pernas aí. Já é pouco. Mano, já é pouco. Não é possível, mano. Não sei, velho. Tá queimando a maioria, velho. Troca aí outra vez. Eu sei que eu não sei ficar no posto. Eu tô pegando umas também, mano. Peguei cinco já aqui. Tem quantas? Mano, o ícone pegou cinco e o saco pegou seto. Já, já tem cinquenta aí, pelo menos. Ai! Fudeu. O saco só tem seto. Bateu em mim? Tá vendo? Ah, não. Se eu quebrar um bloquinho... Peraí, deixa eu fazer um teste. Não quebra não, quebra não, quebra não. Se eu quebrar um bloquinho aqui... Vai, quebra. Não. É igual, caralho. O bloco do bloco, velho. Que bloco tu quebrou? Sim, é... Sei lá. Acho que tu quebrou um bloco ali de baixo. Ah, quebrou ali, ó. Ali, ó. Tem um buraquinho ali, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Cuidado, abestado. Olha o que tu fez, mestre. Tragou. Não, eu vou mirar certo agora. Vai pra lá, vai. Mira na água aí, que tu não vai quebrar nada. Vai sim, ó. O somzinho da pedra queimando é muito. Quebrou. Tu tem que ficar lá no meio, mano. Não. Só... Aprende a... Não, pô, buraco. Aprende a clicar na... Tu vai cair na lava, doido. Não, vou não, vou não. Vai, vai, vai. Eu quero ficar aqui. Eu vou ficar aqui, ó. É, mira em mim. Tu vai me derrubar, tu vai me derrubar. Cuidado. Vai derrubar. Cuidado. Cuidado. Tá dando mais ou menos. Tá melhor. Não vai que andasse pra frente, não. Olha aí, olha aí. Não vai que andasse pra frente. Pera aí, eu vou botar uma proteção aqui. Vai. Eu acho que é só porque tá perto pra caralho, mesmo. Ah, eu ando pra frente, a pedra me expulsa pra trás, ó. Saico, você tá com muita pouca vida. Se você pega a lava agora, você morre e você já tá com 12 pedras aí. E eles perdiçam as duas pedras. Eu não preciso nem... Tá... Mano, não tá funcionando, não, isso aqui, velho. Vou ficar no F5. Tá funcionando mais ou menos. Mas porque tá sendo... Algumas estão sendo queimadas do mesmo jeito. Algumas, tipo, todas, né? Não, todas não. Tô com 20 aqui, a maioria não tá sendo. Sim, eu tô com 19 aqui. É, então, porque tem uma... O Saico é muito incompetente. O Iker tá com 19 e não tá lá dentro. Tem um anzino pra ti, porque eu tô expulsando elas com a maior força mental aqui. Tem até uma no chão ali de tanto que eu expulsei. Não, mas até agora não tá sendo queimada mesmo, não. Foi só eu falar. Por que tu andou um pouquinho pra tua direita? Nada a ver. Ó, é o jeito que tu quebra mesmo. É a tua picareta, é ruim aí. Vai já quebrar aí a picareta. Tá, eu tô com 30, tem 60 ali. Acho que dá pra chegar, hein. Tá quanto, tá quanto a picareta? Tá acabando, deixa acabar ela toda. Bora logo. Agora vai quebrar. Vai quebrar já, já. A qualquer momento. Duvida. Eu sabia. Eu tinha falado. Eu tinha falado. Tu pegou, tu pegou. Pelo amor de Deus. Peguei, peguei, peguei. Mano, não... Cruz, credo. Desceu, eu fui expulso pro lado errado, velho. Mano, tu foi expulso e foi direto pra lá. Ficou preso ainda, porque fez um golpe. Não, eu morri instantanhado. Tá, agora façam aí alguma coisa pra sair daí. Tá bom, para de instantanhado. Não, Icaro! Que... Meu, tu quase fez uma merda. Meu Deus, Icaro. Muito grande agora. Meu Deus, Icaro. Caralho. Caralho. É fluide, a gracinha fluide. É gracinha. Porque eu me suicidava. Foi tudo calculado. Se foi tudo calculado, por que eu fico com medo? Ou, eu vou lá, hein? Eu vou começar... Boa sorte, viu? Eu vou começar aqui. Eu vou sozinho, que daí eu faço só de um bloco. Só de um afim, né? Se eu cair... Vai lá, vou embora. Pera, tu vai fazer assim? Assim vai gastar muito mais, meu filho. É, eu acho que assim vai gastar mais mesmo. Faça como, fala de uma puta? Eu acho que mais vale fazer direto e depois fazer uma curva. E assim, dobrando. Exatamente. Tá idiota, Icaro? Não, não, não. O Icaro tem razão. Assim você tá gastando muito mais do que devia. Portanto, faz uma linha reta até ficar de frente pra coisa e depois vira quando for pra virar. Assim você tá demorando muito. Acho que assim vai gastar menos, indo até a puta que pariu lá. Depois indo até a puta que pariu lá. Fazendo um L. Fazendo um L você gasta menos, sim. Porque você vai fazer um L apenas de um bloco. Tu gasta dois pra andar um. Exato. Meu filho... Se bem que assim tá aproximando mais. Acho que na verdade vai gastar a mesma merda. Mano. É, mano. Não vai dar Icaro. Isso vai gastar muito mais, velho. Tá bestado. Você quer o corta caminho. Óbvio. Talvez. Talvez. Os dois têm razão, na verdade. Porque se for reto, mas não em direção à ilha, vai haver muito espaço desperdiçado. Mas se for assim, vai ser dois blocos por cada caminho percorrido. Ou seja, no final, vai dar a mesma merda. É verdade, é hipotenusa. Eu vou te seguir aí, só pra observar o teu trabalho. Mas não vem muito perto, não. Tu tem coisa pra fazer. Vai pegando pedra lá, tenta pegar sozinho. Dá não, dá não. Dá pra... Mancha. Dá não. Cuidado, mano. Isso toma um medo. Pode ir. Voltou pra me bloquear, eu sei. Eu pego uma picareta lá e... Por que que tu não pega uma picareta... Merda, Boterra. Por que que tu não pega uma picareta e vai trabalhar aí? Por que se eu quebrar esse negócio de perder a lava? E aí? Como é que vai ser aí? Tu vai querer me culpar depois. Perder a lava? Não tem como perder a lava. Nem. Se ela derramar todinha. Não tem como perder a lava. Tu tá botando... É... E ainda falta muito, velho. Eu acho que só fez metade. Tô no... Tô no queixo. Tô botando queixo não, Boterra. Tô no queixo não, Boterra. Tu tá botando empecilho aí pra trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. É que é muito ruim. Não dá pra ficar só segurando. Vai acabar quebrando o chão. Não dá pra ficar... Óbvio que dá. Fica na água, sei lá. Não, mentira. Mas é só tu... Icaro, você já conseguiu pegar muitas estando fora da água. Ficar naquele canto que tu tava. Exato. É muito ruim. Não dá pra ficar só segurando. Faz teu jogo aí, mano. Não, vou ficar... Eu vou ficar no buraco mesmo. Não. Na água tu não vai conseguir quebrar rápido. Não. No buraco que tu tava. Ah, tá. Cuidado. Eu acho melhor tá fora. Mas não, no buraco que eu tava. Sozinho? É, dá certo, mano. Tava subindo um monte pra tu. Subiu um monte pra tu. Mesmo tanto que subiu pra mim. Mas é porque eu fui tentar fazer onde eu tava. E como tu não tava no meio... Não tá no meio. É... Tava quase... Quase quebrei aqui o buraco. O chão. Icaro, quando você tava do lado de fora, você pegou quase o mesmo número que o Cycle pegou tanto lá dentro, velho. E tanto fora é mais seguro. Ih, o cara quebrou teu buraco. Nossa, aí, cara. Tá longe. Tá longe pra caralho. Pra caralho ainda, velho. Falta quantos aí? Onde que você tá indo, Cycle? Ah, ainda já acabou as pedras. E não vindo lá da baixa da égua ali. Mano, eu acho que mais uns... Pô, eu acho que teria valido... Em sete episódios a gente vai pro outro lado. Eu acho que uns sete episódios, mano. No mínimo. Mano, eu acho que se a gente tivesse ido pra aquela ali do... Do Nether, daria pra gente ter que pegar aqueles blocos ali. Vixe, como é que eu volto agora? Quebrou na mão agora. Ai, ai, ai. Aí, ó. Ah, o cara meteu o strafe, doido. Tu é doida! Pai, bora tentar pegar. Ai, fala da puta. Foi a primeira coisa que tu fez. Nossa, eu ia quebrando o chão que tu tá pisando, não? Ó, o Wicker é que tá pegando, não é o Cycle. Isso é engraçado. Bora, bora. Bora o quê, mano? Fala direito, tá vacilando. Bora, porra, bora. Mano, eu não vou... Mas ainda falta tanto. Eu vou ficar indo pra esquerda aqui, que daí não tem como ser expulso. Não, que porra. Não, pode pra esquerda. Aí, aí, eu vou pra cá, mano. Porque daí eu não posso ser expulso pra lá, mano. Não. Por que que às vezes demora tanto? Não sei, né? É verdade. Esse teu cérebro é o doida aí. Fala, tu viu que foi... Mano, subiu um aqui do nada. Sim, sim, é. Eu expulso ela com o poder da mente, tô falando. Por isso que vai tanto pra ti quando eu tô aqui. É o tamanho desse teu crânio aqui e empurra mesmo. É o tamanho desse teu crânio orbitando ao redor dele. É nada telecinético, é só... Oi, tá indo mó rápido agora. Que que é? Às vezes fica rápido. Se eu tô aí agora, você só tem oito, Saiko. É quanto a net tá prestando. Tô só no canto aqui, só... Ó, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Tá indo bom, tá indo bom. Mano, tá fazendo muito rápido. Sim, tá indo bom. Não tira esse ângulo, não. Não tira esse ângulo, não. Não, eu tô paradaço. Queimou tua rosca. Queimou tua rosca de novo. Tu tá com quantos aí? Ó, 35. Urra, tá é muito. Tá vindo bem pouquinho pra mim. Mas pelo menos tá indo pra aí. Tá queimando as... Tu tá o quê? Não, tá queimando a tua roda. A tua roda. Já vai ser aí, mano. É o papo, caralho. Tu tá fazendo o quê? Tá queimando tua roda. Que porra é essa aí, mano? O papo é isso. Ó, o senhor. Né? Sai daí, ô. Mano, eles vão demorar muito tempo. Falou, Abastando. Não, tu que interpretou. Eu falei que tava queimando a... Tava. Não era eu, né? No passado. Não, tá. A lava. A lava estava queimando a sua roda. Não, tu só falou... Tu tá fazendo o quê? Tava queimando tua roda. Tu falou isso. Não, eu não falei. Eu só falei. Eu falei que tu tava fazendo... Trabalhem, vagabundos. Parem de falar no trabalho. Tu respondeu. Tava queimando tua roda. Não, tu não falou nada. Tu nem perguntou nada. Eu não perguntei. Tu é maluco, é mancho. Bora, bora. Última tentativa. Tu é maluco, é mancho. Cuenta já, vai. Eu ia correr, mas não vou, não. Eu corro e pulo. Instantaneamente. Tá vindo atrás? O seu trabalho... Eita, é longe, ó. Meu Deus do céu, mano. Rapaz, é de avião pra lá? Vai lá, rápido. Ei, rapaz. Já começa. Tá desperdiçando bloco. Ah, é tipo... Tô com 64 pedras aqui. Tem um jeito de fazer isso aqui maior rápido com os speedruns. Acabou já. Acabou. Tem mais um pé. Como que já veio aquilo ali? Só tem uma árvore mesmo. Tem nem... Tem nem planta sombra, né? Então, não sei por que vocês querem ir lá também. Mano, na moral, o vídeo inteiro foi pegando pedra. Mas Skyblock, né? Skyblock é literalmente isso. Isso é isso. Literalmente... É mesmo. Mudou um bloco, a gente só quebrava um bloco. Eita, tu fez um... Fez uma merda ali. Tu quase caiu, né? Volte e faça... É, eu quase caí. Na hora de voltar... Nossa, tem um bocado ainda. Vai dar boa. Olha a bordura. Tá quase, tá quase. Acabou. Não, tá. Pega um... Sério, acabou. Acabou. Sabe como é que a gente vai pra voltar lá, pra lá, rápido? Vagabundo, eu ia fazer isso. Ah, não. Não, falta pouco, mano. Ó, eu olhei de baixo aqui, ó. Eu acho que faltam uns 15%. Sim, por aí. É sério? Tô falando sério. Então vai lá no vídeo do Ícaro. Tá queimando tua roda. Tchau, gente. Fiquem bem. Se quiser o vídeo do Ícaro, se inscrevam no canal e deixem o like.